Eu tô afundando no teu calor A remova disso não dá valor Disse que eu queria, mas não me ligou Não me ligou, não me ligou Já tô vendo no que isso vai dar Esse teu sorriso vai me machucar Finge que não vejo, mas pra mim não dá Meu coração tá pronto pra quebrar O filme da minha mente Travou em você E eu tento de tudo, mas Eu não consigo esquecer A parte que eu me apaixonei Eu nem gosto de ver Eu tento pular essa cena Eu desligo a TV Oh, oh, oh Tô viciado em você Oh, oh, oh Tô tentando te esquecer Oh, oh, oh Tô viciado em você Tô viciado em você Tô viciado em você E eu prometi que eu não ia amar Vai ser diferente porque eu vou mudar Disse pra minha mãe que não vou me apegar Me apegar, me apegar Mas onze meses que eu te vi pular Preso na minha mente veio pra ficar Você me mandou e eu tento disfarçar Mas eu passei o dia inteiro com meu celular O filme da minha mente O filme da minha mente Travou em você E eu tento de tudo, mas Eu não consigo esquecer A parte que eu me apaixonei A parte que eu me apaixonei Eu nem gosto de ver Eu tento pular essa cena Eu desligo a TV Oh, oh, oh Tô viciado em você Oh, oh, oh Tô tentando te esquecer Oh, oh, oh Tô viciado em você Tô viciado Tô viciado Tô viciado Oh, oh, oh Tô viciado em você Tentando te esquecer Tô viciado em você Tô viciado em você Tô viciado em você